Olá, eu sou a doutora Beatriz Berbel e sou responsável pelo setor de Dermatologia aqui do Hospital Veterinário Nova. Estou aqui hoje para falar sobre a queda de pelo dos cães. A troca de pelo nos cães podem acontecer em momentos específicos do ano, como nas trocas de estação ou até mesmo o ano todo. Isso vai variar de acordo com a pelagem de cada pet. E ao contrário do que muitos pensam, os pets de pelo curto tendem a realizar a troca com muito mais frequência do que os pets com pelo longo. E como dicas para essa fase de troca de pelos, podemos aumentar a escovação dos pets, manter os banhos na frequência certa e com os produtos ideais para o pelo e para a pele de cada pet e, em alguns casos, podemos utilizar da suplementação de algumas vitaminas para que aumente o fortalecimento do pelo nesse período. Nós precisamos ficar atentos a alguns sinais que podem nos demonstrar que essa queda de pelo pode estar fora do normal para o seu pet. Como falhas na pelagem, feridas ou lesões pelo corpo, pelos mais secos e sem brilhos, coceiras excessivas e descamações pela pele. Caso o seu pet apresente alguma dessas alterações, agende uma avaliação conosco aqui no setor de dermatologia da Inova. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de ativar as notificações. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho